Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô quebrando uma regra de ouro que é gravar no domingo, mas pra comentar aqui a prova de Carapicuíba, pelo menos a parte de legislação e pedagógico, já que a parte de português e matemática, eu não vou me atrever a fazer comentários, tá? Mas vou dar aqui um gabarito extra oficial da prova, porque... Então eu peguei uma prova de uma aluna aqui, o que vocês vão ver aí não é a resposta, é o que ela respondeu, aí eu vou falar o que eu entendo que é o correto, tá? Então vamos lá? Então vamos aqui, peguei a prova, prova rabiscadinha, do jeito que eu gosto, assim que você faz prova, né? Rabiscando a prova toda, e aí pra ter sucesso. Olha só, então vou aqui começar, né, da questão número... questão número 21, né? Então vamos aqui, ó, questão 21, né? Considerando o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, analisa as proposições abaixo. Inciso 1, o direito ao respeito consiste exclusivamente na inviolabilidade da integridade física da criança e do adolescente. A criança e o adolescente têm direito ao acesso à escola pública e gratuita, próximo de sua residência, garantidos e vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino de educação básica. Comentei isso aí nas minhas aulas. Os professores de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar, também comentei sobre isso, e a critério... a criança e o adolescente têm direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, e aqui vinham as alternativas, né? A 3 e 4, a B 1 e 2, a C 2 e 4 e a D 1, 2, 3 e 4. Qual que é o gabarito aqui, gente? O gabarito está correto aqui, a Luna acertou essa questão, 2 e 4, né? Por quê? Não é exclusivamente aqui, né? Não consiste só na inviabilidade da integridade da criança física. Então está errada, a 2 está corretinha, e a 3 aqui, os dirigentes, né? Não os professores aqui. Então é letra C mesmo, correto, tá? C, de casa, corretinho. Olha aí, vou colocar lá na descrição do vídeo o gabarito, tá? Que eu entendo que é o gabarito correto. Achei que a prova faltou aí umas referências, né? Nas questões lá dos autores. Faltou dizer que do autor, ou do livro, ou do documento, né? Achei que isso a banca pecou um pouco. Mas, de acordo com o documento, aqui sim, a banca citou o documento, com ensino fundamental de 9 anos, orientações gerais, um currículo que fragmenta a realidade, seus espaços concretos, seus tempos vividos, traz um modelo disciplinar, direcionado para... Então ele queria saber do currículo que fragmenta, aquele que fragmenta a realidade, qual o modelo que ele traz? Aí coloca aqui, ó. A, o conhecimento da realidade brasileira. Nesse modelo são valorizados avanços superados às vacunas existentes no projeto político-pedagógico. B, a transmissão de conteúdos específicos organizados em tempos rígidos, incentrados no trabalho docente e individual, muitas vezes solitário, por falta de espaços que propiciem uma interlocução dialógica entre os professores. C, um amplo e recente movimento de renovação pedagógica, pensando a necessidade de alçar o ensino a um patamar democrático real e D, um espaço de aprendizagem, de socialização, de vivências culturais, investimento na autonomia, desafios e desenvolvimento do ser humano em todas as suas dimensões. Então, aqui, ó, gente, aqui não é gabarito letra D, ó. Porque ele tá falando que fragmenta a realidade, traz um modelo disciplinar direcionado para a B, ó. Letra B, de bola. Transmissão de conteúdos específicos, né, porque estão fragmentados, organizados em tempos rígidos e centrado no trabalho docente e individual, muitas vezes solitário, por falta de espaços que propiciem uma interlocução dialógica entre os professores. Então, ele tava querendo saber desse modelo fragmentado, tá? Então, gabarito, letra B, de bola. B, de bola, tá? Então, a aluna aqui, ó, ela errou, o gabarito é aqui, ó, letra B, de bola. E agradecendo a ela que cedeu a prova, né, pra gente poder fazer essa correção. 23, ó, primando pelo cumprimento da lei de diretriz e base da educação nacional e tomando como referência as experiências bem-sucedidas da renovação pedagógica no país, aponta-se a necessidade de considerar, entre outros, os seguintes princípios, né? E aí, olha só, a banca aqui colocou a LDB, né, achei essa questão também, um pouquinho vaga, assim, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem. Então, a gente foi por eliminação aqui. Ah, o conhecimento deve ser construído e reconstruído, não processalmente ou continuamente. Todos aprendem tempos e ritmos diferentes, e se não atrapalhou aqui, né, a questão. O conhecimento não deve ser abordado em uma perspectiva da totalidade? Aqui, ó, a aluna também errou, porque sim, né, o conhecimento é um dos princípios lá, né, é que, lembra do que eu falo? Da totalidade, né? Que a gente, a educação, tem que pensar no todo. Então, quando fala que o conhecimento não deve ser abordado em uma perspectiva de totalidade, essa questão está errada. Então, a diversidade metodológica, avaliação dinóstica, processual e formativa, deve estar comprometida com uma aprendizagem, inclusive em que o aluno dentro da escola aprenda de fato. O ser humano é um ser de múltiplas dimensões, é importante em uma gestão participativa, e que tenha como referência seguir rigidamente o que for decidido pela direção na elaboração do projeto pedagógico. A escola, como polirradiador de cultura e conhecimento, o desenvolvimento do aluno é a principal referência na organização do tempo e da escola. Então, essa é a correta, primando aqui pela LDB em seus princípios, gabarito, letra D, de dado. D, de, dado. D, de, dado. Tá? Eu vou colocar lá na descrição 23, né? Então, aqui, ó, por que aqui não é a B? Porque falou aqui, ó, não deve ser abordado em uma perspectiva de totalidade. Então, gabarito, letra D, de dado. Lembrando que o meu gabarito é extra-oficial, né, gente? D, de, dado, tá? Então, vamos lá para 24. Na BNCC, o ensino fundamental está organizado em cinco áreas do conhecimento. Acerca do assunto, analisa as assertivas abaixo e considerando V para verdadeiro e F para falso, assinale a alternativa que apresente a sequência correta. Então, ele disse assim, de acordo com a BNCC, ensino fundamental, essas áreas se intersectam na formação dos alunos, embora se preservem as especificidades e os saberes próprios, construídos e sistematizados nos diversos componentes. Cada área do conhecimento estabelece competências específicas da área, cujo desenvolvimento deve ser promovido ao longo dos nove anos, e essas áreas favorecem a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares, todas corretíssimas, verdadeiro, 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 gabarito letra A. De amor, a aluna aqui, acertou o gabarito letra A. Então, ok, correto, letra A. Vamos para 25 aqui. Assinale a alternativa em conformidade com o disposto na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, né? E aí vamos ver aqui o que que é. O movimento mundial pela inclusão não é uma ação política? Ih, já dançou, né? É sim uma ação política, cultural, social, pedagógica. Então, já exclui a A. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos que conjuga igualdade e diferença com valores dissociáveis? Não, indissociáveis. Então, também, tira B aqui, ó. Trocou uma palavrinha aqui para tentar enganar vocês. C. A inclusão escolar tem início na educação fundamental? Não, educação é aquilo que eu falei. Desde a creche, lembra que eu falo? Desde a creche até a pós-graduação, né? Inclusão. A IAD, que é o gabarito, considera-se que as pessoas se modificam continuamente, transformando o contexto no qual se inserem. Esse dinamismo exige uma atuação pedagógica, voltando para a alteração da situação de exclusão, enfatizando a importância de ambientes heterogêneos que promovam a aprendizagem de todos. Olha aqui a minha dica que eu sempre falo, ó. Todos, né? Pensar na totalidade, sempre ampliando, ó. O aluno até grifou aqui, ó. Todos, gabarito, letra D, ok, correto. 26, né? Sobre a dimensão formativa ou continuada da avaliação, analise as preposições abaixo. Um, tem uma função diagnóstica, processual, descritiva e qualitativa, capaz de indicar os níveis já consolidados pelo aluno, suas dificuldades ao longo do processo e as estratégias de intervenção necessárias ao seu avanço. Ok. Envolve sistemas mais abertos de avaliação a serviço das orientações das aprendizagens dos alunos e não apenas do registro burocrático dos seus resultados. Super coerente com aquilo que tudo que a gente falou de avaliação, item 1 e 2, ok, perfeito. Agora, olha o 3. Tem como função a regulação dos recortes nos tempos escolares, seja um ciclo ou uma série. Apresentando caráter classificatório e somativo, isso tem a ver com formação continuada? Não, né? Formação, uma avaliação formativa? Desculpa, né? Não, né? Então, gabarito letra C. Correto aqui, aluno acertou. C. C de casa, tá, gente? C de casa. 27. O desenvolvimento das capacidades linguísticas de ler, escrever, falar e ouvir com compreensão em situações diferentes das familiárias não acontecem espontaneamente. Elas precisam ser ensinadas sistematicamente. Isso ocorre principalmente nos anos iniciais da educação fundamental. Acerca do assunto, assinale a alternativa incorreta. A aluna fez certinho aqui, ó. Riscou o incorreta, né? Pra enfatizar aqui, pra não se enganar. O trabalho a ser feito nesses três anos iniciais não se esgota na alfabetização ou no desenvolvimento dessas capacidades linguísticas. Ok, isso está correto. É na alfabetização do aprendizado da língua escrita que vem se concentrando nos problemas localizados, não apenas na escolarização inicial, como também em fracasso no percurso do aluno durante sua escolarização. Acho que no aulão eu comentei alguma coisa sobre isso, né? Assim, bem... Aulão é bem ampaçã mesmo. E aqui, ó. O aprendizado e a progressão da criança dependerão exclusivamente do patamar em que ela se encontra? Não, né? Então, gabarito correto aqui. Letra C. Incorreto, né? Na verdade, está incorreto, mas é a alternativa certa, né? Olha a loucura isso aqui. 27C, de casa. Há uma expectativa das capacidades linguísticas que as crianças devem desenvolver gradualmente, ou seja, daquilo que cada criança deve ser capaz de realizar a cada ano. Isso está correto. Então, como a gente estava buscando a incorreta, a incorreta é a letra C, de casa. Corretinho aqui. A aluna acertou. Aí, aqui, sobre alfabetização e letramento, né? Que eu falei, que é um tema que aparece bastante aí. Sobre alfabetização e letramento, a alaziz e as assertivas abaixo, considerando ver para o verdadeiro e para o falso, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, vamos lá. A partir dos anos 80, o conceito de alfabetização foi ampliado com as contribuições dos estudos sobre a psicogênese da aquisição da língua escrita, particularmente com os trabalhos de Emília Ferreira e Ana Teberoski. Ok, correto, perfeito, verdadeiro aqui. F. No letramento, o aprendizado da escrita se reduz ao domínio de correspondência entre grafemas e fonemas, né? Não, e letramento não é isso, né? Letramento é mais amplo. Letramento é mais amplo. Então, falso, certinho. Na segunda metade dos anos 80, a palavra letramento surge no discurso especialista das ciências linguísticas e da educação, como a tradução da palavra da língua inglesa literacy. Não sei falar isso aqui. Sua tradução se faz na busca de ampliar o conceito de alfabetização, chamando a atenção não apenas para o domínio da tecnologia do ler e escrever, mas também para os usos dessas habilidades em práticas sociais em que escrever e ler são necessários. Veja que a alternativa, né, a terceira aqui, opção, ela contradiz a segunda. Então, se essa fosse verdadeira, essa teria que ser falsa. Então, né, é uma questão aqui que dava para você, se você, pô, se isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso, né? Se você tivesse marcado verdadeiro aqui. Tá? Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, 28, letra A. A aluna acertou aqui, ó, beleza, 28, letra A. Vamos ver a 29. De acordo com o PIAG, só a aprendizagem de leitura ou de outra competência básica quando a criança A desenvolve a percepção dos pormenores e dos atributos sensórios motores, dos símbolos, letras e números, B, já carrega consigo uma noção inata de tais aprendizagens? Não, né, aqui não tem essa concepção inata, então, não é a alternativa B, tá? C, memoriza os caminhos? Não, não, acertou por corridos para a sua finalidade? Também não. D, antecede com uma aprendizagem não prática ou não sensórios motores dos símbolos? Não. E aí, pela teoria do PIAG, né, aqui seria A29, seria a alternativa A, de amor, né, desenvolve a percepção dos pormenores dos atributos sensórios motores aí, dos símbolos, letras e números, seria a alternativa A. Aqui a aluna errou, né, 29, letra A, de amor, 30, surge no final dos anos 70 e início dos anos 80, se põe como a reação de alguns educadores que não aceitam a pouca relevância que a pedagogia libertadora dá ao aprendizado do chamado saber elaborado, historicamente acumulado, que constitui parte do acervo cultural da humanidade. Trata-se da pedagogia tecnicista, libertária, crítico social dos conteúdos e tradicional. Isso aqui, gente, na minha aula de PCN, eu comentei sobre isso e falei, né, que havia uma crítica à pedagogia libertadora e surge aí a crítico social dos conteúdos, gabarito, letra C, de casa. Então, a número 30 é C, C, de casa, tá? Eu comentei lá no meu vídeo sobre PCN, tá? 30C, né? Então, 30 é a crítico social dos conteúdos. 31, no que se refere ao planejamento, assinale a alternativa incorreta. Achei essa questão muito vaga, porque ela não diz da onde ela está buscando o teórico, que teórico que ela está falando do planejamento, né? Falando de planejamento assim, de uma forma solta, achei muito vaga, né? Mas, enfim, tá? Vamos lá. Deve ser visto como uma possibilidade de fazer da rotina escolar um momento de escolha e decisão. O planejamento da rotina, como é incorreta, né? O planejamento da rotina é entendido como compromisso com a organização das atividades dentro do tempo pedagógico. Planejamento para ser visto sob a ótica da escolha do contorno do professor sobre o seu próprio trabalho. Achei essa segunda frase aqui um pouco estranha, né? Ficaria meio incomodado com ela por não saber o referencial, né? Desse planejamento, enfim. Significa evitar todo e qualquer tipo de improvisação, porque já temos o conhecimento como professores do que vem a ser uma rotina de aula e quais são os passos que devemos seguir para o trabalho seja realizado. Então, eu marcaria, assim como a aluna marcou aqui também, a letra C. Me incomodou um pouco a letra B, mas eu marcaria a letra C também. Lembrando que aqui, né? É um gabarito extraoficial, né? Eu marcaria porque aqui não significa evitar todo e qualquer tipo de improvisação, né? Porque já temos um conhecimento. Então, eu achei também... Eu colocaria essa aqui, né? Então, 31 letra C. Mas eu senti falta aqui de um referencial. Está falando de planejamento quem, né? De acordo com, né? No documento. Seria importante até para a gente poder conferir. Então, é uma questão aqui que... A letra V também fica meio assim, né? Mas, tudo bem. Também podemos tomá-la como material coleta de informações de avaliação sobre a semana que acabou. Tá? Então, gabarito letra C, né? Pelo menos extraoficialmente aí, letra C. 32, escrever envolve trabalho cognitivo, aumentar o raciocínio e planejamento. Mas o ato de escrever é também uma atividade motora. Seja traçado letras de superfície de um papel ou seja digitando num teclado de computador. As atividades motoras precisam ser aprendidas e na maioria das vezes treinadas. A cerca do assunto analise as preposições abaixo. Novamente, sentir falta do referencial. Acho que esse é um documento que está no pró-letramento, né? Eu acho. Mas, assim, eu senti falta. Eu deveria falar assim, de acordo com o documento, pró-letramento, né? Porque você tem uma referência do documento que a banca está cobrando. Mas a banca não fez isso, tá? Se os alunos compreenderem... 32, nós estamos na 32. Se os alunos compreenderem que uma das mais importantes funções da escrita é possibilitar comunicação entre pessoas distantes ou em situações em que não é possível falar, vai fazer mais sentido os seus esforços para conseguirem uma caligrafia legível e com boa apresentação estética, como também se empenharem na organização adequada da escrita nos cadernos ou os diversos textos para produzir. Para escrever rapidamente e de modo legível, há técnicas específicas para isso, que envolvem o modo adequado de segurar lápis e caneta e movimentos específicos para grafaletas e também ligações. Para desenvolver essas técnicas, precisamos de um período. Se tivesse a palavra não aqui, gente, essa aqui estaria correta. É não precisamos de um período. É exatamente esse texto aqui. Eles só excluíram o não aqui, tá? E esse documento está no pró-letramento mesmo. Lembrei agora. Então, aqui tem lá no pró-letramento, tem o não precisamos, né? Mas ele não colocou aqui, né? Então, está errado a número 2, tá? E não faz sentido adiar o trabalho com a leitura e escrita para preparar o aluno ou desenvolver sua prontidão. Então, item 1 e item 3 estão corretos. Então, letra B de bola, a aluna acertou aqui também, tá? Corretinho, tá? 33, né? 33. Aí, a 33, o bicho pegou, gente. 33, o bicho pegou. Consultei os universitários aqui, fizemos uma conferência e tal. E eu não vou falar o gabarito porque eu tenho dúvida, né? E, assim, a gente está divergindo aí. Eu pensei na letra D, uma amiga minha pensou na letra B, e nós estamos na divergência, que a aluna colocou A, né? Então, eu nem vou aqui dizer para vocês um gabarito porque eu, sinceramente, sendo bem honesto, eu tenho dúvidas aqui, né? Tenho dúvidas aqui, tentei aí ver que documento que eles se basearam. Acredito que deve ser no livro lá que fala sobre Valon, Piaget e Vygotsky, né? E esse livro, infelizmente, não está aqui comigo para eu poder consultar ele. Eu deixei lá em Santana, né? E eu estou aqui na Baixada, então, acabei, sinceramente, eu tenho dúvidas. Eu, né? Fábio, se eu estivesse fazendo a prova lá na hora, no calor da emoção, acho que eu marcaria D. Uma amiga minha marcou B, né? Então, e depois eu fiquei pensando, a minha tendência é concordar com ela também, marcar a letra B, né? Mas achei uma questão difícil porque fala um monte de coisas, né? Sobre Valon, Piaget, e a gente não sabe direito de onde vem. Então, eu tendi a concordar com ela que marcaria B de bola aqui, tá? Mas com muita dúvida, gente. Com muita dúvida mesmo. Não quero nem que vocês coloquem. Coloca um pouco de interrogação nessa. Espera sair o gabarito. Vamos ver. Eu, inicialmente, eu coloquei D. Confesso para vocês que eu marquei, cravei D lá, né? Mas fiquei pensando, conversamos, eu fiquei na dúvida realmente se não é a letra B, tá? Me incomodou bastante esse negócio aqui do biopsicossocial do Valon. Fiquei na dúvida. Já vi alguma coisa que fala isso. Mas não entendeu? Vigotes que apontam como objetivo atingir, ao contrário de Valon e Piaget, a lei geral do pensamento, considerando a inteligência como a forma superior de adaptação biológica. Eu fico confuso com isso aqui. Por isso que eu não marcaria B, porque eu já vi, achei a frase que está confusa, porque Piaget fala do pensamento, considerando a inteligência como a adaptação, mas uma forma superior é estranho. E é isso no Vigotes que eu também, sinceramente, são obras complexas. Eu não lembro do Vigotes com esse viés aí, mas, enfim. A obra de Piaget é um esforço sistemático para elaborar uma teoria geral da inteligência, onde a lógica da vida e do pensamento não se relacionam. Então, se fosse assim, por exemplo, na alternativa B, isso também seria falso. Na D, isso seria falso também. Então, aqui a gente está concordando. Em termos de aprendizagem, Piaget entende que essa situação só verificará quando faça uma nova situação, a criança se transformar. Para isso, isso aqui também, tanto a B quanto a D, acho que aqui não tem dúvida, realmente é verdadeiro. E aqui, para Valon e Vigotes, que a criança é um ser social por natureza, isso aqui soa estranho, e aí a gente ficou na dúvida, desenvolve a partir de emoções, aqui parece ser muito mais Valon, então, por isso o falso daqui, por isso que eu também tendi a ir para o B, por conta dessa última aqui, que eu acho que não é a praia do Vigotes, que é aqui essa questão das emoções muito mais ligada ao Valon. Mas, enfim, vamos lá. Coloca B aí, coloca B. É extra-oficial, é B na dúvida. Estou sendo bem sincero aqui, não gosto de ser aquele cara que fala eu sei tudo, eu sei. Não, tem coisa que eu também fico em dúvida, senão todas as provas eu acertaria tudo. Aí era fácil. Essa realmente eu fiquei bem na dúvida, então, você quer que os universitários que eu consultei marcaria a letra B de bola, tá bom? 34, a leitura precisa ser trabalhada em sala de aula como processo compartilhado entre o professor e aluno, professor e alunos, principalmente nas séries ou ciclos iniciais. Nome da gente de Pedro Bandeira, eu não gosto do meu nome, não fui eu quem escolheu, eu não sei por que se metem com o nome que é só meu, o neném que vai nascer vai chamar como padrinho, vai chamar como vovô, mas ninguém vai perguntar o que pensa o coitadinho. Ó, Pedro Bandeira, hein? Considerando o exemplo assim, minha seca do trabalho com textos poéticos, assinale a alternativa correta, tá? Então, estamos na 34. Aqui é correta, viu? Ela grifou corretinho, fez certo, né? Para não confundir. A sonoridade e a musicalidade próprias do texto poético são agradevelmente percebidas pelas crianças no ato de uma expressiva leitura, o que mostra que é um gênero que se presta a leitura oral, individual ou em coro, né? E aí depois vem, a leitura de textos poéticos da criança em fase da alfabetização não é indicada, pois apesar de aproximá-la desse gênero textual, não exerce papel importante na sua expressão verbal nessa fase da fora, né? Esse tipo de texto, diferente dos demais gêneros textuais, não se desdobre em múltiplas leituras também, não. E quanto à interpretação, é importante ressaltar que no texto poético, o leitor sempre recebe pronto, não, né? Então tem poema que todo mundo, cada um às vezes dá uma interpretação. Então 34, letra A, né? A aluna acertou aqui também, concordamos aqui, letra A, ok, vamos em frente, 35, várias atividades propiciam que o aluno desenvolva a atitude de buscar validar suas construções, um conteúdo atitudinal, importante para o desenvolvimento do conhecimento matemático. Acerca do assunto, analise as preposições abaixo. Isso aí está naquele documento no MEC, né? Documento super extenso, né? Fala muitas coisas aí. Aí coloca aqui, o ábaco é muito empregado para auxiliar a criança a perceber concretamente os agrupamentos que se realizam quando operamos com o sistema decimal de numeração, ok. Utiliza-se muito material dourado para trabalhar com o aluno na troca de dezenas por unidade e de centenas por dezenas. Esse uso ajuda a perceber, mas socialmente, usa agrupamentos e as trocas próprias das operações com números do sistema numeral decimal. Também está ok. Está explicitamente escrito isso lá no documento, gente. 35, 3. Os jogos podem auxiliar aluno com a ajuda do professor a construir o conhecimento matemático em grupo, entender, discutir as regras de ação e negociar ideias, decisões, além de desenvolver comunicações matemáticas e validá-las. Esse, inclusive, eu falei no aulão, né? Não falei dos dois anteriores, falei do livro didático, achei que eles iam para o livro didático, mas não foi. 35, D, 1, 2 e 3. Pelo menos a 3 eu falei, né, gente? Pelo menos, aí, letra D de dado corretinho, acertou. Agora eu vou virar a tela aqui, que a tela está desmilinguida aqui. Vamos lá. Opa, aí. 36, né? Outra é de matemática. A aprendizagem de matemática se dá em conjunção com a construção do conhecimento de diversos outros campos, em particular com a alfabetização, leitura e escrita na língua materna. Acerca do assunto é incorreto afirmar que... Então, é o que é incorreto, né? Então, é o que é incorreto. Então, as cantículas, fábulas, quadrinhos, entre outros gêneros textuais, contribuem para aproximar o conteúdo matemático do universo infantil, correto. As receitas culinárias têm sido empregadas com o sucesso da aprendizagem da matemática. Ao lê-las, executá-las e provar os resultados obtidos, o aluno pode entender melhor as grandezas em medidas, também está correto. É recomendável ficar atento aos tipos de direitos que a criança está aprendendo nos livros de avaliação, para que, particularmente em matemática, não seja adotada a mesma tipologia. E aqui, né? Aqui está incorreto, né? Eles excluíram uma palavrinha aqui, né? Não seja particularmente, não seja adotada a mesma tipologia. Eles deram uma palavrinha aqui, e por isso está incorreto. Então, gabarito letra C. Propor a criança que também construa suas próprias receitas, é uma maneira de registrar uma boa informação, ótimo ponto de partida para que ela poupa pouco a pouco, aprimore os registros matemáticos dessa grandeza. Então, gente, a banca, ela pegou esses textos lá do MEC, né? E foi tirando palavrinhas só, né? E aí, o que eu senti falta aqui foi fazer referência ao texto, né? Na pergunta, né? De acordo com o documento e tal. Eu sempre gosto, e a Vunesse faz muito isso, ela dá a referência do documento que ela está usando para não ter problema, inclusive, com recursos, né? Então, mas aqui, realmente é, eles cortaram uma palavrinha aqui, então, C, né? Gabarito letra C incorreta, tá? 37. Sobre o estudo do conceito de tempo, assinale a alternativa correta. Também pegaram lá o PCN, né? E aqui não fala, tá vendo? Devia falar aqui, ó. De acordo com o PCN, desculpa, com esse documento na matemática, o PCN é a próxima, de acordo com o documento e tal, né? Esse documento da matemática que caiu lá, que está lá no edital, que é um documento do MEC, extenso, né? Que eu comentei lá uma partezinha dele. Está lá o conceito de tempo, né? E aí diz assim, o ensino da noção de tempo deve, pela sua complexidade, partir das experiências vividas pelas crianças e progressivamente avançar para a aquisição de competências e conceitos mais elaborados. Corretíssimo, é exatamente isso que está no documento. E aí quando fala, as comparações entre durações de dois eventos rotineiros iniciados ao mesmo tempo, não devem ser feitas em fases iniciais de aprendizagem, não. Do ponto de vista dos modelos matemáticos, atividades com a linha do tempo nunca são análogas. As da identificação de pontos em uma reta numérica também está errado. E o professor deve estar atento para a aprendizagem da leitura das horas em relógios e ponteiros em uma fase que a criança está fazendo as primeiras leituras, a presença de ilustrações de relógio, não, 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 não. Então é exatamente isso aqui que está lá no documento, letra A. 38C, né, desculpa, falei a questão, antecipei, né, no que se refere ao ensino de aprendizagem, aqui sim, ó, está no PCN, né, então achei, senti falta, né, tinha que falar, de acordo com o PCN ou no PCN, no que se refere ao ensino de aprendizagem de geografia, é importante o referencial, né, RBO? Ó, importante, RBO, evita problema para vocês, hein. A análise da paisagem deve sempre focar na descrição e no estudo de mundo estático, né, no mundo estático aqui a gente já elimina, embora o espaço geográfico deve ser objeto central do estudo, as categorias paisagem, território e lugar devem também ser abordadas, porém somente nos ciclos finais, não, né, e aí paisagem, território e lugar são abordados logo aí nos anos iniciais, então está fora, né, desde as primeiras etapas da escolaridade, o ensino da geografia pode, deve ter como objetivo, mostrar ao aluno que cidadania é também o conhecimento de pertenência a uma realidade na qual as relações entre a sociedade e a natureza formam um todo integrado, do qual ele faz parte, e seu gabarito, letra C, aluno acertou aqui também, foi, está indo bem, que território não é apenas configuração política de Estado-nação, mas sim espaço construído pela formação social, portanto, para estudar essa categoria não é necessário que os alunos compreendam que os limites territoriais são variáveis e depende de fenômeno geográfico considerado, está fora também, né, gabarito, letra C, correto, C de casa, de correto, vamos, eita, baguncei tudo, gente, ô meu Deus, o que eu fiz aqui, caiu a prova, mudei a prova, rodei a prova toda aqui, deixa eu voltar lá, que eu perdi aqui a prova, eita, matemática eu nem analisei, né, gente, vamos para a questão 38 aqui, que eu derrubei aqui, fiz maior confusão aqui agora, gente, agora vai, olha lá, 39, né, 39, aí sim, assinale a alternativa em conformidade com o disposto no PCN, que bonitinho aqui a banca, porque não fez isso em todas, né, acerca do ensino e aprendizagem de história no segundo ciclo, aí sim, deu referencial, foi bonito, né, é, agora sim, diferentemente do primeiro ciclo, os questionamentos não são mais realizados a partir do entorno dos alunos, B, não mais prevalecem os estudos comparativos para a percepção das semelhanças das diferenças, das permanências, das transformações, das vivências humanas no tempo e no mesmo espaço, e C, os estudos históricos retrocedem as origens dos eventos e são tratados as trajetórias homogêneas do passado em direção presente. Aí o que diz o documento, gente? É exatamente isso aqui, na letra D. Valorizando os procedimentos que tiveram no início do primeiro ciclo, e a preocupação de ensino e aprendizagem no segundo ciclo, envolve um trabalho mais específico à leitura de obras com conteúdos históricos, como reportagens de jornais, mitos e lendas, textos de livros didáticos, documentários em vídeos e telejornais, gabarito, letra D, de dado. Aí tinha que conhecer esse documento aqui, é uma questão realmente difícil, porque às vezes foi bem detalhista a banca aqui, nesse caso, né? Então, assim, se precisava conhecê-lo ao PCN, essa partezinha de história, então, letra D aqui, né? Mas a D era mais, assim, abrangente mesmo, dava pra você, pensando naquela questão, né? Fez referência ao primeiro ciclo, dava pra tentar intuir. Aí a Luna aqui, essa, ela errou. Tá? Letra D de dado. E número 40, de acordo com o Júlio Gró, Paquino, assinale a alternativa correta no que se refere a autoridade e respeito. E aqui, essa aqui também, eu discuti lá com a minha amiga Elza, ela, né? Inicialmente eu pensei, ah, acho que é a C mesmo, depois eu fui verificar que quando se fala de respeito unilateral, a gente tá falando de autoritarismo, né? Que é unilateral, é verdade, eu não tinha, né? Porque aí é de um lado só, né? Então, é autoritário. E aí realmente eu falei, não, é, então tá errado mesmo. Fui tentando fazer a correção rápida. E aí, claro, é gabarito letra A. Autoridade por competência, vincula-se a admiração nutrida nas relações com seus subordinados, a partir do prestígio e da competência. O Júlio faz referência isso a outro autor dentro do livro dele, né? Pra esse conceito. Se eu não me engano é Araújo. E aí é letra A. A Elza aqui me deu uma força nessa questão. É letra A, né? Se o professor apenas consegue ser obedecido pelo uso de recursos punitivos, ele está exercendo o papel de autoridade. Não, né? Autoridade por competência funda-se nas relações de respeito unilateral, né? O unilateral é só de um lado, né? Então, não pode ser. Autoridade fundada em relações de respeito mútuo e no prestígio obtido, a partir da competência, necessita ser autoritária. Então, eliminamos BC e D, gabarito, letra A de amor. Então, gente, espero ter ajudado vocês aí. É um concurso que tem muitas vagas, né? Então, acho que vai... Muita gente vai conseguir, né? Aí depende do resultado de português e matemática. Espero que vocês tenham ido bem em português e matemática. Mas fica aí minha contribuição. Peço desculpa porque realmente a 33 gerou dúvida, eu acho, né? Vai discutindo aí com o pessoal que é letra B. Mas, enfim, fica aí, né? O nosso gabarito extra-oficial, tá, gente? Então, aguarde o gabarito da banca, né? Aguarde o gabarito da banca. É o nosso aqui extra-oficial. Espero ter ajudado vocês. Grande abraço e até a próxima prova. Agora é pegar essa prova, começar a fazer revisão. O que que você errou em matemática? O que que você errou em português? O que que você errou em pedagogia, em conhecimento de legislação? Vou começar a estudar já pensando na próxima, gente. Se você passar em Caripicuíba, ótimo. Senão você já está se preparando para a próxima prova aí, tá bom? Grande abraço e até uma próxima.